Parabéns aí ao time do Friburguense Sub-15. E na tarde do último domingo, aconteceu a final da Taça Rio. Vasco e Botafogo se enfrentaram no estádio Nilton Santos. O Cruz Maltino saiu vitorioso, levando o título de campeão da Taça Rio. Acompanhe agora os lances dessa partida. No início do primeiro tempo, quem começou melhor foi o Botafogo. Em jogada lateral, Gilson cruzou para Sassar, que cabeceou para fora. Logo em seguida, foi a vez do Vasco responder, em um ataque com Douglas, que acha Luiz Fabiano. Mesmo marcado, ele consegue chutar, mas a bola vai para fora. Marcelo faz falta em Guilherme e recebe o segundo cartão amarelo e é expulso aos 18 minutos do segundo tempo. Em lance perigoso, Nenê recebe a bola e cruza. Goleiro Elton Leite espalma e Luiz Fabiano pega o rebote de bicicleta. Mas a bola vai para fora. Mesmo com um a menos, Botafogo vem para o ataque. Gilson bate falta e Bruno Silva cabeceia com muito perigo. E Martil Silva faz uma belíssima defesa. E aos 41 minutos do segundo tempo, Nenê bate escanteio e a bola sobra para Douglas fazer 1x0 o Vasco. Já nos acréscimos, Luiz Fabiano recebe passe de Manga Escobar para fechar o placar. Elton Leite nada pode fazer. Vasco 2x0, Botafogo 0x0. O próximo jogo dessas duas equipes acontece pela semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Fluminense no sábado, dia 22 de abril, às 7 horas da noite. E o Flamengo enfrenta o Botafogo no domingo, dia 23 de abril, feriado de São Jorge, às 4 horas da tarde. E aí E aí E aí Obrigado.